Alegria fazendo, dando largada ao São João Com o público mais lindo, com o público mais doce Isso, as crianças As crianças de Estela Mares Com certeza Estão chegando a armadura, é? Olha! O arrastão Ela enfeitou tanto a blusa que eu não consigo ler Arrastão do forró, maluco, por licor Cadê o litro de licor? Vão buscar Só veio a caneca Vamos! Essa é a turma da alegria Alô, criançada! A comunidade agradecendo ao nosso Maurício Trindade Vem, criançada! Olha o super... Superquel! Vem! Capitão América e o Homem-Aranha! Essa é a turma da alegria! Super fantástico, amigo Que bom estar contigo no nosso balão Vamos cantar novamente Cantar alegremente Mais uma danção Todas as crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade Mas tem felicidade Mas se eu for... E aí? Eu sempre feliz Por isso estou aqui Por que eu quero viajar nesse balão Pode pular, moleque! Super fantástico O balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico O balão mágico O mundo fica mais divertido Sou feliz E os atentos também podem cantar Também quero viajar nesse balão Segura! Nas suas gravações! Turma da alegria! Simora! 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 Capitão América! Se joga! Super fantástico A música das asas da imaginação Vamos cantar novamente Cantar alegremente Mais uma canção Todas as crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão Eu! Até quem tem mais idade Mas tem felicidade No seu coração Eu sempre feliz Por isso estou aqui Quando quero viajar nesse balão Super fantástico O balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico O balão mágico O mundo fica Daqui a pouco eu vou querer uma criança bem linda Pra cantar comigo aqui na frente Aqui em cima Daqui a pouco eu quero Você tem cara de Ana Carolina Ana Carolina Tem a matutinha linda Ali A princesinha O Batman está aí Olha! Alô, criançada Essa é a turma da alegria Verinha Que bom te ver, meu amor Só um momento Que a turma da alegria pulou demais Aqui o Capitão América Muito forte Arrancou a tomada com tudo Mas é pouco segundo Mulher Guel, dá um jeito Resolve Resolve Bora! Bora! Bora dançar, povo! Saltur! Os nossos agradecimentos Lima Projetos Culturais É isso! JBL Rizul Projetos Culturais Rizul Projetos Culturais Rizul Projetos Culturais Rizul Projetos Culturais Super Fantástico Amigo Que bom estar contigo No nosso balão Vamos cantar novamente Cantar alegremente Mais uma danção Todas as crianças já sabem Que todas elas cabem No nosso balão Ah, tem quem tem mais idade Mas tem felicidade No seu coração Estou tão feliz Por isso estou aqui Lima! Também quero viajar Nesse balão Super Fantástico É! No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico É! No balão mágico É! O mundo fica bem mais divertido Sou muito feliz Por isso estou aqui Eu não quero viajar Nesse balão Simula a vida! 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 Agora eu quero ver essa criançada Preparando uma grande roda Que a gente vai animar Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer conter bichinho Com seus pezinhos Eles se estão chando Simula a vida! Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer conter bichinho Com seus pezinhos Com seus pezinhos Eles se estão chando Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo É do gado Ele bate as asas Ele faz piu 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 Mas tem muito medo É do gado Segura a vida! Segura a vida! Meu pintinho amarelinho Olha a vida! Bebei água e não achei Encontrei pela morena Aqui no Tororó Deixei Aproveita minha gente Essa noite não é nada Se não dormir Agora dormirá Oh Mariazinha Mariazinha Entrará na roda Ficará Sozinha eu não fico nem edificar Eu tenho Capitão América Para ser Sozinha eu não fico nem edificar Tenho Capitão América Para ser Simbora aí! Agora vai ver o aranha Prepara hein! Fui no Tororó Bebei água e não achei Encontrei pela morena Aqui no Tororó Deixei Aproveita minha gente Que essa noite não é nada Se não dormir agora Dormirá de madrugada Oh Mariazinha Mariazinha Entrará na roda Ficará Sozinha eu não fico nem edificar Eu tenho Homem-Aranha Para ser meu par Sozinha eu não fico nem edificar Eu tenho Homem-Aranha Para ser meu par Segura a mulher Agora é a sua vez! Vamos fazer a grande roda! Vamos de trezinho! Vamos de trezinho! Olha o trezinho! Olha o trezinho! Olha o trezinho com Homem-Aranha! Olha o trezinho! Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta A volta e meia O anel que tu me deste Era a vida e se quebrou O amor que tu me tinha Era pouco e se acabou Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandando Vamos dar a meia volta A volta e meia Esse trem tá muito devagar! Cuida! Era pouco e se acabou Simbora! Vai! Que se esqueceu na roda! Foguer! Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um E esse é o pranchão É tudo que tem o sacote, a cabineira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um Viva São João 2022! Alô, Amazonas! Semana que vem eu estou aí O nosso encontro está marcado Dia 12 Prepara a Lávia Ela vai chegar falando de amor Fazendo grande sucesso, matando a saudade Obrigada! Essa é a banda Turma da Alegria JBL Tchau, 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 tchau Valeu! É isso aí, gente! Tchau, tchau, tchau!